A cooperativa dos plantadores de cana de Alagoas, Coplan, continua com oferta de assistência financeira para fornecedores de cana. Atuando ao lado do plantador de cana de Alagoas, a cooperativa de crédito dos fornecedores de cana, Coplan, vai continuar ofertando assistência financeira visando o fortalecimento do setor. Entre as operações em vigência, a Coplan já deu início à liberação de financiamento com validade até 2023. A gente abriu agora a questão do financiamento para quem quiser, tiver interesse. A gente já abriu os nossos financiamentos para o ano 2022-203, para o ciclo 2022-203. Então a gente já está com esse trabalho de chamar o fornecedor, chamar o cooperado para prestar serviço. Se ele precisar de outros produtos também, a gente tem que oferecer outros produtos. E a gente busca atender da melhor forma possível o fornecedor de cana de Alagoas. A cooperativa oferece consórcios e seguros para máquinas e automóveis, seguro residencial, além de serviços com cheque especial. A expectativa é que neste ano a empresa atraia mais cooperados para o seu grupo de fornecedores. A Coplan é importantíssima porque ela vai injetar recursos no setor canavieiro alagoano. Então, como ela tem esse serviço de prestar essa assistência, o fornecedor está precisando para girar o capital da fazenda, para fazer um plantio, ajudar na sua colheita, nos seus tratos culturais. E passar o inverno, como a gente diz, passar a entre safra, a Coplan presta esse serviço para ajudar financeiramente e com outros produtos também, serviços, o fornecedor de cana. Não sempre está de portas abertas, a nossa estrutura aqui fica na Rua de Sá, no Jaraguá, e a gente funciona de segunda a sexta, de meio-dia a cinco da tarde. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!